Ilumina Já sinto o coelho O racional superior Numa noite muito linda Uma estrela entre o portão caiu E o menino iluminado Cheio de três dias dormiu E ao despertar do sono Minha rosa até chorou Era um menino rei Neste mundo em desamor E hoje aqui na terra Ele cumpre a sua missão De mostrar toda a verdade Sobre a nossa criação Da onde vim, da onde for Querem saber O nosso mestre nos ensina a conhecer Ilumina eu, meu pai Quem te conhece Balança, mas não cai Ilumina eu, meu pai Quem te conhece Balança, mas não cai Mas tudo Tudo começou assim Quando aqui na terra chegou Planuel já sinto o coelho O racional superior Numa noite muito linda Uma estrela entre o portão Uma estrela em seu portão caiu Um menino iluminado Cheio de três dias dormiu E ao despertar do sono Sim, minha rosa até chorou Sim, minha rosa até chorou Era um menino rei Neste mundo em desamor E hoje aqui na terra Ele cumpre a sua missão De mostrar toda a verdade Sobre a nossa criação Da onde vim, da onde for Querem saber O nosso mestre Nos ensina a conhecer Ilumina eu, meu pai Quem te conhece Balança, mas não cai Ilumina eu, meu pai Quem te conhece Balança, mas não cai Ilumina eu, meu pai Quem te conhece Balança, mas não cai O que ele quer Ilumina eu, meu pai Peraí… O mano Toca aquele disco que você levou Da de casa Ah Do outro disco vai O do disco vai Do outro disco vai É Ele tá ai Passa ali O que ele está a voar, né? Não ilumina eu Não é ilumina eu? É É É, tá ai Ilumina eu O que é aquele compacto? É o compacto. Ah, bota isso. Está divulgadinho, você fala. Eu não me enganei. Eu não me enganei. Eu não me enganei. Quem é esse balão? É o menino dele. 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 É esse? Não, ele tem só o disco. Não, não tem. Está ligado? Tem no disco do Jair de Parque. Ah, é. Aqui, pai, de Brasília. A consagração do outro lado foi esse noféu aqui, lá em Brasília. Em Brasília. Primeiro lugar em Brasília. Ulmina e meu pai. Quer que... Que você olhe? É o menino dele. Ulmina e meu pai. Quem te conhece? É a energia racional. É o menino. Que eu olhe. Tudo começou assim, quando a vida da terra chegou, Manoel já fico, a igreja geralmente, o rafio anão do tempo, numa noite muito linda, um espelho em seu portão cair. Tô muito bonita. 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 Obrigado. Obrigado.